E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo de Forza. E hoje eu vou mostrar o método mais fácil e mais rápido de ganhar dinheiro e XP no Forza Horizon 5. Esse método de farm vocês vão fazer em minutos e eu vou mostrar passo a passo. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos começar, sem enrolar! É bem simples. A qualquer momento do jogo a gente vai pausar e a gente vem aqui no Centro Criativo. Vem aqui, vem aqui em Event Lab, Projetos de Evento e a gente vai procurar por esse evento aqui. Eu vou deixar o código aqui. Lembrando que essa corrida aqui não é minha, não fui eu que criei. Eu vou deixar para dar o crédito para o criador. Então é só colocar esse código que está na tela ou procurar pelo nome. A gente vai escolher o solo. Escolher o carro. Eu escolhi a sexto elemento, mas pode ser qualquer carro. Porque aqui dificilmente ele vai sair muito da pista. Mas é bom escolher um carro um pouco veloz. O importante é a gente vir aqui em dificuldade. A gente vem aqui, deixa no imbatível. Não vai fazer diferença. E a gente vai colocar frenagem assistida e direção automática. O importante é a direção automática. E tudo ligado aqui. Câmbio também tem que ser automático. Controle de estabilidade. Tudo ligado. E vamos iniciar a corrida. Iniciando aqui, é só ficar pressionando o botão de aceleração. Que vai fazer as curvas sozinho. É só acelerar. O diferencial dessa corrida é que ela tem esses obstáculos. E isso aqui vai gerando muito ponto. Vai gerando bastante ponto de habilidade. Aqui a gente tem cacto. Tem aquelas pinhatas. Tem bastante obstáculos. Então assim a gente vai correndo. Vai ganhando sequência de habilidade. Vai ganhando corrida limpa. Vai ganhando de velocidade também. E mais esses aqui dos obstáculos. Então assim a gente consegue acumular muito ponto de habilidade. E é muito fácil. É só ficar correndo. Essa corrida não é tão grande como o Golias. Então vocês vão fazer ela em minutos. Então é bem fácil. Vocês vão acumular bastante ponto. Vai dar muito XP. Lembrando sempre. Para vocês uparem a maestria do carro. Porque daí fica muito mais fácil de acumular ponto de habilidade. É só ir em maestria. E upar as habilidades. Então sempre façam isso antes de vocês forem farmar em qualquer pista. Mas é bem fácil essa daqui. É só deixar acelerando. Ela vai acumulando. Ela tem esses obstáculos. Que é o diferencial. Eu até pensei em fazer uma corrida assim. Um pouco menor. Mas eu vou dar o crédito ao criador. Por ter todo esse trabalho de ser botado vários obstáculos. Então por isso que eu deixei o código da corrida dele. Eu vou colocar aqui o código novamente para vocês. Então é só procurarem por essa corrida. E deu. É bem fácil mesmo de upar muito XP. Eu cortei aqui. Eu não deixei a corrida na íntegra. Por quê? Porque ela vai demorar em torno de uns 5 a 6 minutos. Então é bastante rápido. Muito mais rápido que o circuito Golias. E vocês vão ganhar bastante XP. Vai aumentar bastante o level. Eu não testei com um carro que tenha aumento em habilidade de destruição. Que eu acho que vai dar bem mais. Porque tem bastante obstáculo. Mas se vocês testarem. Deixem embaixo nos comentários. Porque eu só descobri o método. E quis trazer aqui para vocês. Tem bastante método para ganhar XP. E cada vez que tiver um mais eficiente. Eu vou trazendo aqui para vocês. Dá muito XP ali. Como deu para ver. Deu 25 mil. Em questão de minutos. Então. E vai dar roleta também. E vocês vão ganhar bastante dinheiro. E também em carros. Então é isso galera. Espero que essa dica ajude vocês. Sempre vou estar trazendo dicas aqui. Então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. A todo mundo que assistiu. Muito obrigado. E até mais.